Junto ao posto estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Junto ao posto estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esperou Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Quero beber Quero beber Do teu rio, Senhor Quero beber Do teu rio, Senhor Quero beber Do teu rio, Senhor Quero beber Quero beber Do teu rio, Senhor Do teu rio, Senhor Eu quero beber Do teu rio, Senhor Do teu rio, Senhor Quero beber Do teu rio, Senhor Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o nome de Deus o mestre O meu salvador Tu és o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o nome de Deus o mestre O meu salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o nome de Deus o mestre